Um bacheiro donto é um mar os russos Comete-las librada aos guardugues contam Um bacheiro donto é um mar os russos Comete-las librada aos guardugues contam Um bacheiro donto é um mar os russos Comete-las librada aos guardugues contam Um bacheiro donto é um mar os russos Comete-las librada aos guardugues contam Um bacheiro donto é um mar... Um bacheiro donto é um mar... Um bacheiro donto é um mar? Obrigado.